Bom, recebi aqui mais uma caixinha, mas este vídeo não é para fazer o unboxing. Isso aqui provavelmente é uma velharia das que eu comprei nesses últimos dias. O assunto aqui é esse aqui, Ecedex. Fiquei sabendo que o correio que foi assaltado, roubado nos últimos anos nas mãos da administração do PT, fiquei sabendo que o Ecedex vai acabar. O que é o Ecedex? O Ecedex é o Ecedex para a pessoa jurídica. Quer dizer, aquele cara que tem loja, ele faz um cadastro, um convênio com o Correios, e ele oferece o Ecedex mais barato para os clientes. Então, isso aqui vai acabar. Então, a gente agora vai voltar a pagar o PAC e o Ecedex convencional, ou o Ecedex 10, se não me engano, o Ecedex tem o preço do PAC, que é a encomenda normal. Então, se você quer comprar alguma coisa, aproveita enquanto ainda tem o Ecedex, porque ele, infelizmente, vai terminar. E é isso aí.